Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, bora conversar um pouco mais sobre o dia do Clube do Remo. Queria conversar sobre alguns assuntos importantes aqui com vocês. Será que essa liga independente de clubes vai ser criada mesmo? E o Remo vai participar desse processo? Lateral pode estar voltando já no próximo jogo, será? Será que o Remo vai ainda contratar para a posição? E eu queria também conversar com vocês a respeito de algumas opiniões da torcida que vem aí meio que dividindo o Fenômeno Azul em relação a alguns jogadores do nosso elenco. Vem com a gente! Bom, galera! Antes de mais nada, peço que você deixe o like nesse vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. Vocês não têm noção do quanto um simples gostei de vocês nos ajuda por aqui. Vou também pedir que vocês se inscrevam no canal. Assim que chegarmos na marca de 15 mil inscritos, vamos sortear mais uma camisa do Clube do Remo aqui no Chaves Remista. Inclusive, pessoal, já tem gente participando do sorteio aí do grupo de membros, tá? Galera aí, está colocando o seu nome. E vão ganhar alguns brindes específicos aí que a gente vai sortear no nosso grupo. Então, na descrição também o link para você fazer parte do nosso grupo de membros, tá bom? E na descrição também o link da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros com as melhores cotações do mercado. Galera, acabou de terminar um jogaço ali, tá? Na Liga dos Campeões entre Liverpool e Villarreal. Teve uma galera que faturou o dinheiro aí no primeiro tempo com o Villarreal, no segundo tempo com o Liverpool. A virada do Liverpool estava pagando muito bem, né? Foi um jogaço, o Liverpool aí classificado para a final da Liga dos Campeões. Hoje tem Libertadores na América, amanhã tem de novo Liga dos Campeões e você não vai querer ficar de fora dessa, né? Sem ganhar o seu dinheiro. Então é muito simples. É só você clicar no link da descrição, se cadastrar e realizar o pagamento via Pix. Acertando o seu bilhete, você recebe na hora via Pix também com a Bete Nacional. Então aproveita, clica, se cadastra e profetize. Bete Nacional profetizou, ganhou, sacou! Bom, pessoal, eu queria conversar com vocês aqui agora a respeito dos assuntos que eu anunciei ali na abertura do vídeo. Primeiramente, em relação a essa Liga Independente de Clubes, alguns clubes aí se reuniram hoje, amanhã ali na CBF, para discutir sobre essa criação aí de uma Liga Independente. A CBF, inclusive, ela não vai se opor ao que os clubes querem fazer em relação a essa criação dessa Liga Independente. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. São alguns times que estão aí encabeçando essa lista aí para que essa Liga seja criada e a questão da valorização do futebol brasileiro, adaptação de calendários também seja melhorada. Por exemplo, América Mineiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Santos e São Paulo, eles, incluindo o Cruzeiro também que está na Série B, já assinaram aí, pessoal, o documento, né, onde estão concordando com essa mudança aí e com essa chegada dessa Liga Independente dos Clubes. E essa questão da reunião, pessoal, nesse momento ela está tendo os clubes de Série A e de Série B. Semana que vem, inclusive, dia 12, tem uma nova reunião marcada para que isso possa sair do papel, tá? Inclusive tem outra proposta aí da La Liga, a empresa que comanda o futebol espanhol aí, para também administrar o futebol brasileiro nos próximos anos, tá? Então tem muita empresa interessada aí. E o Clube do Remo, ele vai entrar mais lá para frente nessa reunião. Não entra agora por quê? Porque não está na Série B, né, o Remo foi rebaixado. Se o Remo estivesse na Série B, ele estaria participando dessa questão aí, dessa reunião dos clubes da Liga para ter ou não a sua fatia do bolo. Aí essa questão da parte financeira, uma coisa que está dividindo muito opiniões. Alguns clubes, obviamente, vão querer um pedaço dessa fatia maior para si, né? E também os clubes que causam mais engajamento, têm mais audiência, também estão lutando por uma porcentagem maior, tá? Então essa questão dos valores é uma coisa que está emperrando no momento a criação dessa nova Liga aí para o futebol brasileiro, tá? A gente vai aguardar aqui os próximos dias para ver se isso vai sair ou não do papel. Na descrição, vou deixar o link aí da matéria do site Metrópolis, onde eles destrincham tudo, dão em detalhes um pouco mais aí sobre esse assunto muito importante e que pode mudar a história do futebol brasileiro. Bom, pessoal, eu queria também conversar aqui a respeito do lateral direito, Ricardo Luz, porque ele já está em transição, tá, pessoal? Está em transição, porém, a expectativa é que ele ainda não atue na próxima partida do Remo contra a equipe do Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, no próximo sábado, dia 7. O Leão vai para mais um jogo fora de casa, venceu a equipe de confiança e vai para esse jogo difícil aí contra a equipe do Brasil de Pelotas. E a expectativa é que o Ricardo Luz tenha condições de jogo mesmo, tá? Contra o Cruzeiro na outra quinta-feira, pelo segundo jogo ali da terceira fase da Copa do Brasil. A gente lembra que o Rony segue também, entrega do apartamento médico. Então, para esse jogo contra a equipe do Brasil, pode ser ainda o Kevin improvisado ali pelo lado direito, o Ricardo Luz esperando para atuar diante do Cruzeiro, para não pular as etapas e não ser prejudicado de novo, voltando antes do tempo e depois ficando muito tempo parado aí por conta de lesão. Galera, eu queria conversar agora... Ah, lembrando, pessoal, tem também um assunto rolando se o Remo vai trazer ou não um lateral direito. Bom, eu fui informado de que vem um lateral direito, tá? Mas não tem um nome ainda desse lateral direito. Tem alguns nomes rolando aí na internet e são fakes, tá, pessoal? Não vou aqui trazer o nome do jogador, mas os nomes que estão rolando por aí, pode-se dizer sim que são fakes, não procedem, tá? Não tem ainda o nome de um lateral direito fechado com Remo ou negociação. Quando tiver encaminhado a negociação, a gente vem aqui e informa vocês, tá bom? Mas eu fui informado que vem sim um lateral direito aí para o clube do Remo. Bom, eu queria conversar agora com vocês a respeito de algumas situações que estão acontecendo na sua torcida. Na live do Ipau Jogo ali, do último domingo, muita gente veio criticar aqui o volante Marciel, né? Do clube do Remo, pelo jogo que ele fez lá diante da equipe do Confiança. E a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, para não cair numa armadilha chamada imediatismo. Mais do que a gente já é. A nossa torcida é uma das torcidas mais críticas, mais exigentes, mais imediatistas do futebol brasileiro. Isso não é exagero. Não é exagero. A gente sabe da pressão que é jogar no Remo. A gente sabe que o Remo é um clube hoje de muita cobrança, principalmente por ter sido rebaixado no ano passado, da maneira que foi rebaixada, tá? E assim, você cobrar, né? Você tem o seu direito de cobrar. Ninguém aqui está dizendo que você tem ou não o direito de cobrar. Mas a gente precisa debater sobre como essas cobranças estão sendo feitas. Por quê? Sábado retrasado, contra a equipe do São José, eu estava no Baenão, naquele empate fatídico lá de 2x2, quando o Remo abriu 2x0. O Marcial entrou bem no jogo. Cara, na arquibancada ali que eu estava, na 25, muita gente falava que o Marcial não podia ser reserva. Se você pegar as redes sociais do Remo nesse dia, você vai ver, o Marcial não pode ser reserva do Remo. Os grupos de WhatsApp, o Marcial não pode ser reserva do Remo. Por quê? Porque entrou bem no jogo. E o Curuá, naquele jogo, foi mal. E a galera perguntava, como é que o Marcial é reserva do Curuá? Aí, nesse último jogo, o Marcial não foi bem no primeiro tempo, porque o Remo, depois que fez o gol, a doutora uma postura onde não estava com controle do jogo e sofreu ali defensivamente, porque o Marcial não conseguia marcar junto com o Anderson Show ali. Mesmo assim, o confiança nem foi tão efetivo assim, fez um gol de fora da área, né? Enfim, aí a galera já caiu de pau no Marcial e queria o Curuá de volta no time. Então, a gente tem que entender uma coisa, galera. O Remo hoje tem um elenco, um elenco, para mim, de qualidade para uma Série C. O Remo se reforçou. Se fosse no início do ano, quando aquele elenco do Parazão foi montado cheio de apostas, aí até que eu entenderia, né? A torcida do Remo está reclamando. Mas agora, com o elenco numerado aí, alguns jogadores que nem estrearam o caso aí do Jean Patrick, a gente tem que ter paciência. E entender também, pessoal, que alguns jogadores vão oscilar. Vão oscilar. Isso é futebol. Isso é futebol agora. O que a gente precisa exigir é uma maior variação tática do Paulo Bonamigo. Isso aí a gente sabe, né? O Remo vem vencendo. Para mim, vem jogando algumas partidas bem. Jogou bem contra o Manaus. Boa parte do jogo não conseguiu vencer. Jogou bem parte do jogo contra a equipe do São José e não conseguiu vencer. O Remo poderia hoje estar liderando o campeonato, mas não está porque ele perdeu ali quatro pontos. Aliás, cinco pontos contra o São José e o Manaus. Então, a gente tem que tomar cuidado na maneira com que a gente critica. Para depois, quando o jogador começar, se Deus quiser arrebentar qualquer jogador, a gente não ficar com cara de tacho e dizer olha, nunca critiquei. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa colocar no debate. Por exemplo, o Brenner. O Brenner, que é o nosso artilheiro na temporada. Salvo engano, o Brenner já tem 12 gols no ano. Salvo engano. No próximo vídeo, eu trago um número específico do Brenner. Fez seis gols no Parazão e já tem quatro na Série C. Não tem três na Série C. O Brenner tem nove ou dez gols na temporada. Então, é uma média muito boa para o número de jogos que o Brenner vai fazendo. Mas, alguns torcedores ainda, pessoal, ficam citando os gols que o Brenner perdeu. Contra a Tuna no Parazão, contra o Manaus nessa Série C. E o Brenner vem mostrando que ele tem recursos, que ele é um grande centroavante. E tem time já aí no Brasil que, segundo especulações, estão de olho já no Brenner. Então, a gente precisa ficar ligado. Porque, às vezes, a gente tem um bom jogador no elenco, vem o time de fora e fica de olho no nosso jogador. A gente precisa entender isso, galera. Esse ano, o Remo, para mim, tem um bom elenco. Ataque é uma coisa que a gente tem esse ano. O seu pimpão também precisa, claro, caprichar. Mas, do nosso centroavante, o Brenner vem entregando, né? Vem entregando. E tem o Vanilson aí no banco de reservas, também, esperando a sua chance. Então, a gente precisa, claro, criticar quando é para criticar, mas sem jogar pedra, dizer que não presta, que o cara não serve mais. Porque, senão, fica uma histeria louca e uma coisa sem razão, em termos de reclamação, né? Quando isso acontece. E a gente não quer que isso ocorra. E eu nem vou citar aqui os torcedores que ficam torcendo para que o Bonamigo erre, que ele seja demitido logo, porque eu não consigo torcer desse jeito, cara. Eu peguei o Remo na pior fase possível nos últimos anos aí, com péssimos trabalhos administrativos, péssimos trabalhos de treinadores, e eu não ficava torcendo para o treinador perder o jogo e ser demitido. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Até porque tem muito torcedor também que quer tirar o Bonamigo, mas também não traz uma solução à altura para o seu lugar. Então, a gente precisa também ter muito cuidado quando a gente cita esse debate de troca de treinador. Claro, ele também merece suas críticas e tem que melhorar em alguns aspectos, mas acho que a radicalização inclusive a gente chamar de ultrapassado, até de usar termos pejorativos, isso eu não dou moral mesmo, é muito pesado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque lá na frente, se Deus quiser, a gente vai conseguindo esse objetivo, a gente não vem aqui, no canal, lembrar desse tipo de situação. E eu sei também que existem os torcedores que torcem para que dê errado, para vir aqui e dizer, olha, eu tinha razão. Aí é com vocês, né? Eu sempre vou pensar positivo, mas claro, com o pé no chão e sabendo criticar da maneira correta, pessoal. É isso, pessoal. Queria muito agradecer que vocês deixassem seu like, se inscrevessem no canal e compartilhasse esse conteúdo com os seus amigos. Se inscreva, porque quando chegarmos em 15 mil inscritos, vamos sortear mais uma camisa do Leão Azul. Tamo junto e daí é Leão. Valeu! Profetizou, ganhou, sacou E a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou Ai, então deu jogo na Bete Nacional Profetizar é bom Fazer um saque via Pix é bom demais Então segue a visão do Profeta que a cotação da Bete Nacional é sem igual